Que cerveja é essa? Ah, é a sua cerveja? É a minha cerveja. Olha só, mas é... É ipa com mel. De galo. Boa. E essa cerveja aqui, ela é recomendada pra todo mundo? Menores de 10. Ela tem alguma coisa a mais que as outras cervejas não tem? Gosto de mel. Gostinho de mel. Gostinho de mel. Muito bem. Tá aqui. Onde é que compra essa cerveja? Perdão. Tem. No... Ela é vendida a maioria... Mel. No meu atoutil. É o balão. Essa de Danilo. Tava esperando só você falar. Faz o L. E tudo. O Toninho do Diabo celebra o Halloween? Com certeza. A gente é pagão como a gente é pagão. Toninho, você falou que você é pagão. É verdade, então, que você é pagão. É um... Gostinho. De moletom, de moletom, você faz? Faz. Faz? Mas você faz amor ou faz... Você tem uma rima para quem faz amor? Tem. Então faz. Pode fazer mesmo. Pode falar putaria também? Pode falar. Então, primeiro, vê se essa convidada não vai se ofender. Né? A vontade. Pergunte para ela se ela vai se ofender. Vai se ofender, não. Ok. Calma aí. Pô, vou falar um tempo. Quero ver se você fala. Ó, eu tô aqui nessa noite, no The Noite. Eu e você entre quatro paredes. Quero ver se você aguenta o macete. Quero ver se você aguenta o macete.